Oi, eu acho que me deixaram sabe aonde? No estádio do jogo Eleitorista de taxa, assim, acabou? Exatamente Que hora vocês vêm pra cá? Vamos demorar um monte de tempo? É? Para o inglês, para o inglês ... Aqui no mundo vai na pata moipo, e o vai na pata moipo. Aqui é o esprit da diaspora, organização local de Dubai. Todos os que vocês estão lá, com o G.O.K., que significa a geração de olive de cabane, que soutenha os todos os homens. A TIAZCO, a TIAZCO, a CONGOLA, a geração de olive de cabane, que soutenha os homens de todos os homens. A TIAZCO é bem. A minha inteligência é a cois, mas ao nome da comunidade bongolense, nós, soutenha os todos os homens. Mas isso é tudo. A TIAZCO, a TIAZCO, a TIAZCO, a TIAZCO. A TIAZCO, a TIAZCO, A TIAZCO. A TIAZCO, a TIAZCO. A TIAZCO, a TIAZCO. A TIAZCO, a TIAZCO. Mas não sei como é isso, Ikazi é presente. Ikazi é presente para o tê-pê. É muito bom, nós somos bem-olos. E eu não sei como o tê-pê, mas em vez, então nós somos determinados a remportar essa fase, porque você está fazendo essa fase porque o tê-pê. Tô aqui. 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 Tô aqui.